Ó quem acabou de chegar aqui, com o compromisso de família. Ó, cadê o resto dos nossos passageiros? Cadê? Tava aqui? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não me conhece. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo, trabalho com marketing e faço textos personalizados e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então, se você gosta de esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Bom, hoje é domingo, agora são 20 pra meio dia, tô começando esse vídeo pra vocês aqui agora. Ó quem acabou de chegar aqui. Fala oi, boneca! Achei que tava aberto. Fala oizinha! Oi! Essa é a minha filhada, a Isa, vocês já viram ela aqui no canal. Como eu tava falando, hoje é domingo, a gente tá indo pra um compromisso de família. A família do pai e do Renan tá se reunindo numa chácara aqui pra cima de casa. E aí vieram todos os irmãos, tem uns tios do Renan que eu nem conheço ainda. Porque a família do pai e do Renan, tem gente que não é daqui de Parebuna. E aí a gente tá indo pra lá, pra esse lugar, pro mesmo lugar onde foi o meu jantar de casamento. E aí a gente vai passar o dia lá com eles, tá tendo churrasco e tudo mais, a gente vai pra lá. Vou conhecer alguns... Não, meu bem, eu consigo. Vou conhecer alguns tios que... Onde você tá me ouvindo? Vou conhecer alguns tios que eu ainda não conheço. E aí a gente vai passar o dia lá com eles, eu vou compartilhar aquilo que eu consegui compartilhar com vocês. Não sei se eu vou conseguir filmar muito. Eu já tenho vergonha de filmar na frente das pessoas, ainda mais de gente que eu não conheço, né? Mas eu vou tentar. Vamos ver o que eu vou conseguir filmar. Qual que é a estrela aí pra mim? Eu acho que eu vou levar aí. Esse? É o que eu vou conseguir filmar. Peraí. Vamos ver o que eu vou conseguir filmar. E aí depois a gente vai à missa. A tarde, que a gente não foi hoje ainda. Acordamos tarde hoje, a gente foi dormir bem tarde ontem. Mas acordamos tarde hoje também. Mas olha lá, vamos vizinho. Cadê o resto dos nossos passageiros? Eles foram para o Timur. Ah, eles já foram? Então não sobrou mais ninguém? Sim, a gente vai pegar mais um pediço tão doce. Ah, entendi. Seu pai foi também? Ele vai em hora do almoço. Ah, entendi. Mas agora já era o do almoço? Eu vou ir para o almoço. Então tá bom. A gente já fez churrasco lá. O meu cunhado passou no supermercado e comprou carne pra gente levar também, que a gente não ia no supermercado agora. Então acho que ele já levou, né amor? Acho que já. Então estamos indo. Aí depois da noite a gente vai à missa. Vou compartilhar meu dia com vocês, né? Vambora pra vocês viverem mais um dia da minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui já na chácara. Já almocei e nem mostrei o almoço pra vocês, mas tava uma delícia o almoço, né Isa? Você almoçou? Uhum. Tava muito bom. Tinha arroz, um macarrão maravilhoso, farofa, vinagrete. O que mais que tinha? Churrasco. Churrasco. Carne, frango, linguiça. Tava uma delícia. Pão de alho. Até já tá dando fome de novo. Depois a gente comeu o algodão doce, né Isa? Tava muito bom também. Eu ganhei um prestígio e vocês põem um geladinho, né? E bala. E bala, eu também chupei bala. E aí agora a gente veio aqui nesse cantinho, que tem um balanço, o pessoal tá tudo pra lá. Aí eu vim pra cá, que vocês sabem que é um monte de vergonha de gravar na frente dos outros, né? Aí eu vim aqui no cantinho gravar com a Isa, né Isa? A gente tava brincando no balanço, tinha uma priminha da Isa aqui também. Agora a gente vai lá no... Como é? No bilhar. Falei pra Isa que eu não sou boa nisso, ela disse que vai me ensinar. Vamos ver. É muito gostoso aqui. O jantar do meu casamento foi feito aqui. A minha sogra fez um jantar pra gente, pra família e pros padrinhos. E foi feito aqui nessa chácara do tio do Renan, ó. Ali tem um campinho de futebol. Aqui tem um balanço. E pra lá tem um salão de festas. Vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês, se eu não ficar com vergonha, né? Aí. E os palitos do negócio que ficou lá, né? Tem que pegar, vamos pegar lá. Lixo? Não, tem que jogar no lixo. Pegar os palitos do algodão doce. A Isa tava contando pra priminha dela que eu sou youtuber, né, Isa? Uhum. Amor de vergonha, gente. Cadê? Tava aqui? A Maria... Ah, não, tá aqui, ó. Vamos indo. Hoje eu tava assistindo um vídeo de um youtuber que eu gosto muito de acompanhar, dando uma notícia tão triste. Aí eu fiquei triste também. Ah, não. Não, ela tá... O casamento dela tá passando por momentos de dificuldade. E aí eu fiquei triste por ela também, tô com o coração meio apertado. Triste, né, gente? Eu acompanho ela há tanto tempo, parece que eu já faço parte da família. Aí eu fiquei triste com a notícia. As crianças tão jogando bilhar. Amor de vergonha. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 São...